Zéu, Zéu, Zéu Que que foi, rapaz? Que que foi, rapaz? Que maluco, rapaz? Que que foi? Você vem me assustar assim, cê é louco? Eu tô dormindo, rapaz? Ô, cê é louco? Cê tá passando mal? Eu trabalhei a noite inteira e vim me acordar, rapaz? Cê tá passando mal? Só não dá um tapa na tua cara que você não aguenta e não... Opa, ó, rapaz! Que o que, rapaz? Que o que? Vai embora! Senhor? Senhor? Cê que foi? Cê que foi? Cê que foi? Cê é louco? Que que foi? Fala! Que que foi? Fala! Eu tô dormindo aí! Eu tô dormindo, por quê? Tá dormindo aqui com a porta aberta, porra? Cê mande em mim... Cê mande em mim, ó! Cê mande em mim, ó! É o que eu quero mandar dormir agora? É o lugar de dormir, no meio da rua, com a porta aberta! Ah, sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Eu tô correndo de sonho... Que delícia! Mano, você falou pra quem? Eu te falei pra quem tá doido, eu tô... O sorvete, ó! Não, você falou pra ele! Eu falei pra ele? Você falou pra ela! Ela falou sim, ela falou pra você! Você tá louca? Pra quem você falou isso? Você falou pro meu namorado? Com sorvete! Você tá louca! Você falou sim! Eita! Com sorvete! Ela falou sim pra você! Com sorvete! Com sorvete! Coitado! Nossa, nossa, que gostoso! Que 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 você falou? Fala de novo! Sorvete! 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 Eu faço sem gole ele inteiro! Fala o que você falou! Gostoso! Solta! Solta! Que 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 você falou? Gostoso! Respeita! Respeita! Toma uma vez na sua cara o que você tá falando! Respeita! Você vai chupar, você vai ver o que você vai chupar! Me solta! Solta! Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir!